Não escolha o túnel errado no Minecraft! Tem três túneis gigantes aqui na frente. Um túnel é de ouro, o segundo túnel é de diamante, e o terceiro e último túnel é de esmeralda. Exatamente, Robin! Só que eles estão tampados e eu quero muito abrir pra ver o que tem dentro desse túnel. Olha, é um pouco perigosa essa tarefa, confesso pra vocês, porque não poderia ser apenas três túneis normais. Isso aqui não é um encanamento gigante não, pessoal. Mas é o que parece. É verdade, Robin, tá cheio de túnel aqui, eu acho que deve ser um encanamento de esgoto. Que nojo! E se for assim, deve cuidar com esse túnel verde aqui, que você sabe de quem é, né? De quem que é? É do Robão. É do Robin, se quebrar ali eu tenho até medo do que vai sair. E o azul então? O azul é do Beto, cuidado! Só acha que o meu tá aí, o meu laranja. Fica tranquilo que eu sou um cara bem higiênico, mas é sério, atrás desses túneis tem alguma coisa que eu não posso dizer o que é, porque eu não sei. Eu achei que você ia falar que sabe o que tem ali atrás. Olha, pessoal, eu tava dando uma olhada, eu tô vendo que os túneis, eles são formados por um minério. Então, tipo, aqui tem ouro, aqui tem diamante, aqui tem esmeralda, então, ó, é só a gente minerar esses túneis que a gente já fica rico. É, mas eu quero saber mesmo o que tem dentro. Eu acho que vale a gente escolher um pra começar, e os três irem direto, porque se for cada um em um túnel, pode dar totalmente errado. O Beto tá certo. Vamos escolher um túnel, vamos quebrar, vamos fazer uma entrada e a gente vai entrar junto. Olha, vamos tentar todo mundo entrar na mesma hora, então, pessoal, só bora. Eu voto no túnel de ouro pra começar. Qual é o seu voto, Davi? Túnel de ouro, diamante ou esmeralda? Olha, eu tô vendo aqui, eu gosto de ouro, mas não. Eu também gosto de diamante, também gosto de esmeralda. Não dá pra ser os três na mesma hora, pessoal, eu tô muito indeciso. O mundo tá chorando com essa decisão que você teve, Davi, que você não escolheu nenhum. Chuva, vem aqui, se esconde da chuva. Tá chovendo, pessoal, e a gente já tá no túnel de ouro, então, acho que é melhor a gente começar pelo de ouro mesmo. Vamos quebrar logo isso de uma vez por todas no três. Vamos lá. Eu tô pronto. Eu tô mais que preparado normal, só bora então, Beto. Então é um, é dois, é três. É três. Só bora, Beto, para, 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 para. Fecha. Meu Deus. Davi, sai daí, Davi, você tá louco. Ah, calma aí, o que que me porra aí? Eu vou tentar, vou tentar consertar isso aqui, pronto. Foi mal, foi mal. Assim tá mais fácil, vamos acabar com eles, eles não conseguem sair. Boa, Robin, bem pensado, mas, olha, tá cheio de zumbi. Eu acho que não vai dar pra gente entrar aqui, não. Tá cheio de múmia, esse aqui é o zumbi múmia. É o zumbi do deserto. A gente tem que entrar, eles devem estar guardando algum tesouro aqui. O que que o zumbi do deserto tá fazendo aqui, cara? O que é isso? Apareceu um creeper aqui do nada? Meu, esse lugar tá perigoso demais, a gente tem que entrar. Foi mal, Davi. Foi mal, Robin. Nossa, tá uma loucura isso aqui. Eu tô entrando, mesmo com o zumbi. Mas tá tudo escuro, eu não tô conseguindo ver nada quase. Calma aí, pessoal, eu trouxe poção de visão noturna aqui. Só toma cuidado, Davi. Toma cuidado que eles deixam você com fome. Cuidado, Robin, atrás de você. Beto, eu acho que o Robin foi dessa pra uma pior. Deu ruim pra ele. Ah, ele tá bem, ele tá bem. A gente que não tá bem aqui. É, eu trouxe um amigo, eu trouxe um amigo. Calma, calma, pessoal, isso aqui tá muito escuro. Eu vou dar uma poção de visão noturna pra cada um. Toma aí, Beto do pão, toma aí, robão do pão. Vamos, vamos que tem uma porta. No final parece ser uma porta secreta. Muito melhor agora. Tô enxergando tudo, parece que o sol tá dentro desse túnel. Nossa, é verdade, porque é que tá tudo amarelo, mas... Olha, pessoal, eu não sei se é bom a gente abrir essa porta. Apareceu um monte de monstra aqui, eu tô com medo de ter algo mais perigoso aqui dentro. É perigoso, mas essa é uma tarefa pra família arqueira. Vamos no três. Um... Calma aí, Beto. Olha aqui atrás. Ô, Robin, vamos aqui, tem que ter todo mundo junto. Vou contar. Um, dois, três. Onde... Onde é que eu tô? E é isso, tem um vulcão gigante aqui na frente. E eu tô vendo aqui, parece que ele está prestes a entrar em opção. Meu Deus, olha o tamanho desse vulcão. É, não é possível. A lava tá escorrendo, parece, já. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos nos aproximar desse vulcão, eu quero chegar no topo. Nossa, mas esse vulcão é enorme. É, é um pouco perigoso isso que a gente tá fazendo, pessoal. Tomem cuidado. Vamos com calma. Olha o tamanho. Parece que a lava já tá escorrendo. Ou, na verdade, não. Ô, tá perigoso. Aqui em cima parece que ele vai entrar em erupção. Vocês estão ouvindo isso? Sim. É tipo um tremor que tá rolando e aqui eu já tô perto da lava. Sério, isso aqui é muito quente. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair daqui. Eu lembro que tinha um baú lá onde a gente tava. O vulcão vai entrar em erupção a qualquer momento. Vamos ver o que tem naquele baú. Talvez os itens do baú possam nos salvar. Verdade. Vamos sair logo daqui que eu tô morrendo de calor, meu Deus. É, exato. Era nessa direção. Olha, ele tá perto de uma fábrica. O que que é isso? Vamos descer, vamos descer. É uma fábrica abandonada e, pelo que parece, ela tá fechada. É, eu acho que não dá pra gente se abrigar lá não, pessoal. É melhor a gente procurar alguma forma de sair daqui. O que que tem no baú? Tem muitos blocos. Eu acho que isso indica uma coisa. A gente tem que fazer uma construção pra se proteger do vulcão. Ô, quem roubou o capacete? Opa, isso, boa. Ô, calma, calma, tô roubando tudo aqui. Aí, beleza, agora tô com uma armadura de ferro. Ó, conseguiu uma armadura de ferro. Ih, porra, sobrou o pior. Ah, tá, eu sou a piada aqui. Robin, acho que você não precisa se proteger muito bem. Com uma armadura de malha, é claro que eu vou pegar fogo com o vulcão. Olha, mas com uma de ferro você também pegaria, Robin. Mas, Davi, dá uma olhada aqui. O cara tá cheio de furo aqui. Não vai ter jeito não, vai voar lava nele. Rápido. Vamos fazer a construção aqui e, ao invés de janelas, a gente vai estar usando barra de ferro. Não dá pra ficar errando assim, não. Ó, mas o bom é que a gente tá com uma picareta de diamante e é bem fácil de quebrar. Vai, vamos começar a subir logo as paredes. É sério. Se esse vulcão entrar em erupção, ele provavelmente vai acertar toda essa área. Eu já tô colocando a grade aqui porque eu quero ver a lava de dentro dessa base que a gente vai fazer. Exato, eu vou colocar a grade aqui desse lado também. Davi, isso, você tá indo bem rápido aí. Vamos fazer isso o mais rápido que for possível. Eu já vou fechar o teto aqui que é muito importante. Boa, Beto, a gente já finalizou o chão aqui, já estamos indo muito bem. Vou colocar agora a porta. Vai ser uma porta de madeira, mas eu vou dar uma reforçada aqui na entrada. Eu vou deixar até escadas aqui caso precise. Davi, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. É bom também ou cercar essa base aqui com o muro. Você tem muro de pedregulho? Vamos cercar porque se a lava escorrer perto, tem como se proteger. Boa ideia, Beto, faz isso agora. Boa, Beto, já vou colocar um monte de porta aqui pra se queimar uma porta, pelo menos tem outra de reserva. É porta de madeira, né, então não tem muito o que fazer mesmo. Eu tô com medo, tô olhando pro vulcão e ele não parece estar muito legal, é sério. Tava tendo um tremor lá na parte de cima e logo, logo eu tenho certeza que esse vulcão vai entrar em erupção. Olha, só bora aqui, Beto, acho que é bom a gente subir um pouco esse muro aqui, tentar fazer tipo uma proteção reforçada, entendeu? Vamos fazer, vamos fazer isso, vamos logo. Vai, eu vou colocar já aqui, aqui. E eu já tô fazendo um lugar aqui, tipo um observatório, pra gente ver tudo que tá acontecendo. Aquelas escadas foram bem importantes. Olha, eu vou reforçar muito a entrada porque a porta é de madeira. Ô, Davi, acabou meus blocos de muro, mas não tem mais problema não. Eu vou usar barra de ferro no lugar. Tá até funcionando bem. Ô, Beto, você pode me dar um pão, Beto, que eu tô morrendo de fome. Vem cá, Davi, que você vai receber o pão especial porque tá perigoso demais. Ó, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, quem deixar o gostei e se inscrever vai ganhar o pão da saúde, o pão da vitória, o pão dos vitoriosos. Se inscreve no canal pra receber. Nossa, Beto, muito obrigado. Eu tava literalmente morrendo de fome mesmo, eu tava tomando dano. Eu vi, você tava mal mesmo, hein. Nossa, aqui tá ficando muito top. Sobe aí pra dar uma olhada, Beto. Vou já, Davi. Cuida dessa parte. Nossa, ele fez três portas mesmo, não é brincadeira. Tá seguro. E aqui é uma ótima área pra observar o vulcão. Esse lugar tá realmente seguro. Ô, Davi, chega aí pra você ver essa parte de cima. Ficou incrível. Calma aí, Beto, deixa eu ir aí rapidão. Ó, eu não sei se vale mais colocar grade em outro lugar, porque aqui já ficou bem fechado. É a área de observação do vulcão. Pode também ser a área aqui debaixo, a gente pode descer pra olhar por essa janela. Só que tá um pouco mais difícil de enxergar aqui, né? Ah, o que que tá acontecendo? Oxi, nossa, tá tremendo tudo. Meu Deus, tá tremendo tudo. Ah, meu Robin, você viu que caiu? Tá caindo, tá caindo o meteoro. Meu Deus, calma aí. Meu, é lava do vulcão e tá vindo tornado junto. O que que tá acontecendo? Entra, rápido, vamos pro observatório. Sobe, pessoal, o vulcão dentro da erupção. E tá vindo tudo ao mesmo tempo. Tornado de fogo, eu vi um tornado de fogo. Nossa, tá tremendo tudo, tá caindo. Ah, Beto, você tá vendo isso, Beto? Vocês tão vendo, tá simplesmente caindo tudo que é possível. Eu acho que caiu tanto lava do vulcão quanto tornado. Meu, olha lá, o vulcão, aquilo ali é coisa do vulcão. Tá caindo lava naquela parte. Aqui caindo. Que medo? Parece que tá caindo até meteoro. Tá perigoso demais. Tá caindo meteoro, tá caindo lava, tá caindo tudo. Não é possível, não é possível. Deixa eu ver. Cuidado, pessoal. É melhor a gente voltar pra base. Vamos ficar aqui. O certo é ficar na base. Isso aqui não é meteoro, não. São alguns pedaços do vulcão. O vulcão tá sendo destruído. Ele tá entrando em erupção, é isso mesmo. Ó, mas a gente conseguiu resistir bem. A gente conseguiu resistir bem. Eu acho que ele parou. Tá dando uma acalmada agora. Eu tô vendo aqui algum tornado. Olha só, olha só aqui, Beto. Meu Deus. Ah! Eu não acredito, gente. A gente voltou, Robin. Eu tenho certeza que eu morri. Cara, parece que a base tava sendo destruída. Eu acho que ela não resistiu ao ataque do vulcão. Mas que bom que a gente tá de volta no mundo dos túneis. Nossa, eu só lembro de ter caído um meteoro na minha cabeça. Foi muito louco. E eu apareci aqui. Exato. O problema é que fechou o túnel de ouro. Olha só, parece que nem quer mais a gente de volta naquele lugar. É perigoso demais, Davi. Vamos ficar longe. Não, será já por isso, Beto? Eu quebro ali e você volta pra lá. Não, melhor não. Vamos por outro. Vamos no túnel verde, então. Eu gosto de verde. Vai ser o verde. Vai ser o túnel verde da esmeralda. Eu quebro. Ixi. Vai ser perigoso, Robin. Robin, eu acho que não é bom você quebrar não, Robin. Eu acho que é melhor eu quebrar, porque eu sou o rei da vinda. Eu dou a sorte. Eu voto pra quem é o melhor quebrar, porque eu não tô muito feliz de fazer um desastre, não. Eu quebro. Eu quebro. Então conta até três, Robin. Um. Dois. Três. Vai. Opa, próximo bloco. Sai daí. Sai daí, Beto. Sai daí. Já tô vendo uma presença verde aqui dentro. Será que é o Robin, hein? Vai lá, Robin. Vai lá, fica aí. Pera, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Deixa comigo, deixa comigo. Vai explodir, Beto. Deixa comigo, vai dar certo. É um plano, é um plano, ó. Nossa, vai explodir tudo. Explodiu e eles se explodiram nessa. Verdade, foi um ótimo plano. Quase, quase. Vamos atacar. Vem cá, vem cá, vem cá. O Davi, você tá louco também, né, Davi? Vai lá, Robin. Davi, você quer me procurar, Davi? Para. Eu agora parei. Pera, a porta final também é igual a outra. Davi, atrás de você. Cadê? Ai, sai daqui, Beto. Tá louco? Vai, esse aqui já era. Olha só, esse lugar também tem uma porta final, tipo aquela. Eu acho que não é bom a gente entrar aqui não, hein, pessoal? Eu não sei, eu duvido que seja vulcão. Esse aqui não teve zumbi? Teve creeper? Tem uma porta, né? Deve ter algo diferente. Eu quero saber. Vai que isso aqui é uma passagem para o mundo da esmeralda. Vai, pessoal, vocês abrem e eu saio correndo aqui. Vou contar em 3, 2, 1. Acho que agora a gente está em outro lugar, pessoal. Eu estou até com um peixe na minha mão. Um peixe palhaço. E eu vou dar um mergulho. Uhul, é praia. O que você disse, Beto? Isso é um peixe palhaço? Não, não. Esse aqui é um peixe tropical, mas para você ele pode ser um palhaço. Ah, tá. Muito obrigado. Então, toma aí, Robin. Você é um peixe. Eu não sou um palhaço, não. Eu sou nadador. Ô, mas a gente está no meio do mar, no meio do deserto. Que situação terrível, hein? Que situação maravilhosa. Se isso aqui é um deserto e tem tanta água, isso é muito bom, Beto. Isso aqui é água doce. Dá pra beber essa água. Olha, eu não sei, não. Eu não confio muito nessa água, não, hein, Robin? É, pera aí. Pessoal, vocês viram uma coisa? Vocês notaram uma coisa estranha aqui? Olha pra isso. Meu Deus, aqui tem dois afogados, mas... Só que como que eles estão vivos se eles são afogados, então? Então era pra eles estarem no mar. Eu estou com fome. Eu acho que eu vou ter que acabar com esse afogado aqui, hein? Ô, Robin, come peixe palhaço. Está perigoso. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Olha só, hein? Ele não vai ficar muito feliz com o que eu vou fazer, não. Ah, Beto, você vai jogar areia na cabeça dele? Não, calma, eu tenho que quebrar certo aqui, ó. Pronto, agora vai descer um pouco mais. Ele vai atacar você. Você vai jogar areia, né, Beto? Tenho certeza. Opa, tchau, tchau, afogado. Adeus. Boa, boa, faz a mesma coisa. Ei, e esse baú aqui, esse baúzão? Baú, pera, opa, tem um baúzão aqui, Davi. Calma, Beto, que eu já vou aí que eu estou acabando com esse outro afogado. Eu tenho até uma ideia aqui, ó, Davi, eu mando aqui também, ó. Já era, tá preso. Aqui tem um monte de escada, sabe o que a gente vai fazer com essas escadas? Uma escada até o sol. Até o sol. Será que a gente consegue chegar no sol? Vamos tentar, vamos tentar, mas vai ser perigoso. Vai queimar tudo. Beto, veja ali se dá pra ver o sol de perto. Ó, meu, acho que não dá pra gente chegar até o sol, porque essa escada, ela tá, é, indo pra aquele lado. Só que o sol tá pra cima. É, tem que ser uma escada desse jeito aqui, ó. Eu sou mais inteligente, vamos colocar essa escada aqui pra chegar no sol. É, Beto, é uma boa, porque essa aí é reto. Não, 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 então eu vou chegar numa nuvem. Meu, Robin, você tá brincando aí. Ô, mas, pessoal, pera, isso não tá muito estranho? Vocês não estão estranhando? Aqui tem, olha só, até barcos, tem blocos. Robin, você pegou umas escadas que tinha ali? Isso não tá muito normal. Vocês lembram que da última vez a gente foi e tinha um vulcão em erupção. Será que não vai ter nada? Relaxa, Beto, só me empurra aqui que eu já tô preparando parque de diversão. Vem, Robin. E eu não sei, não, eu acho melhor a gente se proteger. Esses itens não devem estar aqui à toa. Ô, Beto, vem cá, Beto, vamos se divertir um pouco, Beto. Eu não vou, não, eu não vou, eu vou me preparar. Beto, 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 vem aqui, Beto, você vai ter que se divertir um pouco. Você vai pegar o barco... Ó, calma aí, calma aí. Não, 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 você vem comigo. Para de me fisgar, seu cara de pau. Você vem comigo, Beto. Ó, vem cá, Robin. Robin, você vem comigo. Deixa o Beto, deixa o Beto. Ô, Beto, vem aqui, vem aqui, fica na pontinha. Vai lá, vai lá, Beto. Ó, uhul, uhul. Agora eu vou trazer o Robin, vem cá, Robin, vai, eu vou tentar te pescar, Robin. Ah, iau, uhul. É, é legal, mas é perigoso. Eu não sei, até agora não teve nada. Não, não vai ter nada, Beto. É um dia de verão. Eu, eu tenho quase certeza que isso não é muito normal, mas tudo bem. Ô, Davi, deixa eu pegar uma carona aí, Davi. Olha só, Beto, mas olha que louco, o barco... Foi mal, Beto. O barco pula. Ele fica pescando. Olha só, o barco fica pulando. Mas pera, se eu estiver dentro do barco e você pescar, parece que eu sou expulso. Dê, Davi, puxa aí. Ó, Davi, você me acertou também daí, né? Puxou com a cabeça. Vai, Beto, agora eu vou tentar puxar o barco, vai. Puxa aí, Davi. Ih, não dá, eu sou muito pesado. É, não dá pra puxar, Beto. Puxa o Robin, Davi, puxa o Robin, vamos ver, vamos dele embora. Não, 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 eu não. Não, agora você vem aqui, Robin. Calma aí que eu vou atrás do Robin agora. Pera. Não, não vai não. Pessoal, 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 é sério, vocês não estão ouvindo nada de estranho? O quê? Eu tô ouvindo algo estranho. Olha. Parece que as águas estão agitadas. A única coisa de estranho que eu tô ouvindo aqui é a voz do Beto. Ah, e você tá brincando comigo. Mas, olha, eu tô olhando pra água, parece que tá tudo bem calmo, isso não tá normal. É, não é nem um pouco normal. Eu acho que era pra ser normal, Beto, se tá sendo normal. Não sei, porque aquele barulho não era pra ter acontecido, foi bem alto. Eu confesso que tá bem estranho mesmo, porque no último túnel ocorreu um desastre natural, né? Exato. Eu não sei, não. A qualquer momento pode acontecer algo terrível aqui. Teve um vulcão naquela vez. Eu não acho que seria muito normal a gente parar num lugar cheio de bloco, barco. Isso tá muito estranho. Beto, me dê comida. Pega aí, Davi, eu te dei alguns peixes já. Eu tô aqui só no mergulho, é só no mergulho, não vai ter nada aqui, não. Eu vou colocar, eu vou preparar algo. Mesmo que vocês não pensem que não vai ter nada, vocês pensem que não vai ter nada, eu vou tentar me preparar. Eu queria colocar um balde aqui. Cara, eu tenho uma ideia. Olha, eu confio no Beto, eu vou tentar fazer alguma coisa. Beto, vamos tentar, sei lá. Tá louco, Beto? Eu tô preparando uma base rápida aqui, ó. É, porque é uma boa ideia, você é bem esperto. Isso. Aí fica bem mais fácil da gente poder ficar aqui no meio da água. Eu vou colocar um bloco em cada ponta e vamos ficar seguros. Isso aí é bom, isso aí é bom. Agora eu gostei de ver. Que isso, para de me puxar. Foi mal, Beto, é que agora eu vou pescar um pouco, né? Dar aquela relaxada. A gente não pode brincar dele, ele não vem nem ajudar. Não, eu tô aqui dando apoio moral. Vai, Beto! Olha, esse Robin é muito folgado, meu. Eu vou te falar, hein? Olha, se for para dar esse apoio, então pode sair daqui. Ó, eu vou colocar agora escada aqui também. Davi, eu acho que tá bom do jeito que tá. Só subir um pouco mais. Calma, Beto, que eu tô na hora de relaxamento aqui. Eu tô só no mergulho, só no mergulho. Eu tô me conectando, Beto, ao meu eu interior. Que isso? Meu Deus! Eu não acredito no que eu tô vendo. O tsunami gigante! Que coisa horrorosa! Meu Deus! Ai! Agora, agora estamos de volta. Isso é muito estranho. Se a gente não sobrevive, a gente volta. Bem na hora da onda, eu tô aqui faz mais tempo que vocês. Eu tava dando mergulho, de repente eu vi o mar se levantando e eu me afoguei. Olha, a única coisa que eu lembro era de ter visto uma coisa tenebrosa me seguindo. Eu vi umas ondas horrorosas virando e me acertaram. Eu acho que acabou que eu virei um afogado. Mas eu voltei daí. Era tipo um tsunami, então, que tava se formando ali. É verdade, pessoal. Olha, eu só sei que isso foi uma loucura, mas agora sobrou só esse túnel azul. Que é o túnel de diamante. É o último túnel. Esse eu acho que vale eu abrir, hein? Esse é com você, hein? Pode ir sozinho, Beto, que eu não quero mais saber de passar por portal nenhum, não. Não, não, não. Não vou sozinho aqui, não. Vocês vão junto comigo que vocês têm que ser corajosos. Agora, vamos lá, hein? Contem pra mim. Três, dois, um. Vai, eu vou abrir tudo aqui. Tá cheio de afogado. Fecha isso aqui, meu Deus. Eles são amigos. Os afogados não estão atacando? Não, não atacam. Eles são do bem. Calma, eu vou tentar atacar um aqui. Pera, Davi, você me acertou. Cuidado. Agora eu começo a me atacar. Não tem ideia. Ô, Davi, não ataca. Eu acho que se a gente não atacar eles, eles não atacam. Só que eu quero esse tridente. Beto, Beto, Beto. Cuidado, cuidado. Estamos aqui pra te salvar. Eu quero essa vara de pescar. Pior que eles não deixam. Vamos deixar eles em paz? Porque a gente não deve atacar quem não quer atacar a gente. É a porta final. A última porta. Pessoal, é sério. Isso aqui é um momento perigoso porque todas as portas que a gente passou não foram muito legais com a gente, só que essa talvez seja. Olha, essa aqui é a última porta. Eu tô um pouco com medo, confesso, mas só bora. Eu tô muito curioso pra ver o que tem lá. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Eu não acredito mais uma vez. Espero que não aconteça de novo. Pera, mas agora a gente tá num cenário de savana. Ó, eu vou dizer que já era esperado porque todo túnel que a gente entrou, a gente foi levado pra um lugar. Só que dessa vez não tem baú, não tem nada. Parece ser um lugar normal. É uma floresta, uma grande floresta. Eu vou subir num lugar mais alto dessa montanha pra ver se eu encontro alguma coisa perigosa porque nos últimos túneis só tivemos perigo. Ó, eu já vou fazer uma coisa que vai ser a mais esperada de todas. Eu vou pegar madeira aqui e vou pegar pedra também pra eu me proteger. Eu vou subir também na montanha já aqui pra ver junto com o Robin, Davi. Nossa, pera aí. Tem muita coisa, muitas árvores e ali na frente tem uma vila. O que você acha, hein, Davi? Você acha que a gente deve ir lá? Eu quero ir lá. Calma, eu tô pegando ferro aqui agora. O quê? Você achou ferro? É uma boa. É uma boa, mas lá na vila talvez tenha ferreiro também, hein? Olha, eu acho que é bom vocês irem lá agora. Cara, eu já vou lá depois. Pera aí. Cadê o ferro, Davi? Ah, verdade. Ferro e carvão. Boa, mas será que só tem um? Parece que tem só um solto aqui nessa parte. Aqui embaixo tem mais ferro, hein, Davi? E descendo parece que tem lava, mas eu não quero nem saber de lava depois daquele vulcão. Nossa, eu também, cara. Já tô botando aqui os ferros pra assar e já tá ficando tudo certo. Eu não sei de onde vem essa iluminação. Ah, não é lava não, Robin. Volta, pode voltar. Eu vou embora daqui. Verdade. Não é lava não, Beto. O que tá iluminando esse lugar? É aqui, ó. Este é o motivo da iluminação. Entendi. Isso daqui é um cipó brilhante que fica nas cavernas. Olha, pessoal, eu tô pegando aqui bastante ferro. Já tô ficando rico de ferro. Eu acho melhor a gente ir embora desse lugar. Vamos pra vila. Vamos pra vila, Davi. Vamos embora. Tá bom, já peguei bastante ferro. Já vou embora. Cadê vocês? Já levei o seu ferro e o carvão. Vou pra vila. Ih, ficou sem nada. Vamos levar, Robin. Dá pra fazer uma espada. Não acredito. Pegaram todo o meu ferro. Todo o meu ferro que eu gastei o meu suor. Vambora, Davi. Vambora pra vila. É nessa direção aqui, ó, pessoal. Só seguir reto. É o Beto. Ele que pegou seu ferro. Cobra ele. Beto, eu vou cobrar depois, Beto. Só que eu vou cobrar com uma dívida a mais. Não, você não vai cobrar nada porque você vai achar muito mais. Ih, é uma vila abandonada. Essa aqui, olha só. Vila com teia. É o que parece, hein. Será que tem algum aldeão por aqui? Vamos dar uma olhada nas casas. Olha, se tá abandonado, então é bem provável que não tenha nenhum. Mas, Davi. Vou roubar as camas. Eu já encontrei alguns aldeões em vilas abandonadas. Eu também já encontrei alguns, só que era tudo zumbi. Eu tô com medo. Eu achei mais uma cama aqui. Essas casas são bem grandes. Tem um baú aqui com cenoura, batata, pão. Olha, então me dá um pouco aí, Robin, que eu tô morrendo de fome. Ah, pega lá. Eu peguei cenoura, Davi. Se quiser, eu te entrego. Nossa, tem uma casa aqui pela metade. Que coisa horrorosa, meu. A cama... Nossa! Que estranho. Você tem que ver. O que é isso? Vocês estão vendo? Tá caindo gotas aqui. Tá caindo uma chuva verde. O que é isso? Se esconde. Se esconde em uma casa. Eu vou entrar em uma casa. Eu tô entrando aqui, Robin. Tô bem aqui. Cadê vocês? Tá tudo estranho. É como se tivesse uma nuvem de fumaça verde. Davi, a gente tá aqui na casa da igreja, que é abandonada. Tá chovendo. Parece, sei lá, chuva ácida, né? É uma chuva estranha. Estranha. Não fiquem lá fora. Eu tô aqui. Me dá uns febros, Beto. Ó, Davi, prepara aí. Isso tá estranho. Até agora não tava acontecendo nada de ruim. Começou o problema. Ó, agora tá chuva normal, Beto. Você tá vendo? Eu tô vendo. Meu, é sério, mas... Ah, no topo... E agora? Parece que parou. Agora ficou de boa. Será que é o primeiro desastre natural que a gente consegue sobreviver em um túnel? Eu não acredito, mas aí é muito fácil. Eu consegui. Eu tô vivo. Eu tô vivo. E... Eita, voltou. Calma aí, calma. Pode ser uma chuva normal. Pode ser uma chuva normal. Fica calmo. Pode ser mais uma nuvem passageira. É, caiu um raio, mas até agora tá uma chuva normal. Olhando aqui, é azul. Oh, o que que tá acontecendo? A terra tá tremendo. Temor. O tremor. O tremor. O tremor. O tremor. O tremor. O tremor. Eu vou voltar pra igreja. Eu vou voltar. Eu acho que isso aqui é terremoto. Eu tô junto com o Davi. Ah, eu caí. Eu tô no topo. Meu Deus, tá tremendo tudo. Eu vou tentar dar um jeito de ficar aqui na parte de baixo, Davi. Eu vou descer aqui. Fica aqui embaixo, Beto. É melhor. Vai que caiu algum meteoro, alguma coisa. Aqui. Aqui é uma boa. Aqui é uma boa. Aqui é o melhor lugar. É sério. Parou, parou. Parou o tremor. Parou. O terremoto parou. Pelo menos. Ô, Beto, pega esse capacete, Beto, pra você proteger pelo menos a sua cabeça. Vai que é uma chuva tóxica. Valeu. Tá acontecendo de tudo. Tá acontecendo de tudo agora. É sério. Tá muito estranho. A chuva não parou, mas do nada é um terremoto. Tá muito estranho. O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver nada. Tá chovendo, mas tá tudo escuro. Tô com cegueira. Eu tô com um efeito de cegueira aqui muito forte. Não passa. Tá tudo escuro. Davi, vamos descer. Vamos descer. Tem algo de errado aqui. Cadê vocês? Tô ouvindo raios. Eu também tô ouvindo raios. Cadê... Calma aí. Cadê você, Beto? Eu tô aqui embaixo. É uma cegueira que não passa. Nossa, eu não tô enxergando nada. Calma aí. Parece que tá tudo escuro. Tá perigoso. Acho que a gente tem que sair dessa vila. Vamos embora. Essa vila deve tá amaldiçoada. Aqui não teve nenhum desastre que acabou com a vila, mas só que tá tudo muito estranho. Será que não teve? Robin, você tá sendo puxado. Eu também. Davi, cuidado. Eu tô sendo levado aqui pra cima do tornado. Não, pessoal. Eu vou cair na água. Pronto, consegui cair na água, acerto. Eu tô vivo. Nossa, esse lugar aqui tá amaldiçoado. Não é possível. Toda hora tá surgindo algo pior. Tá levando todas as casas. O Davi. Ele se foi. Não! Ah! 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 Obrigado.